Bem, a nova atualização de The Ring chegou, muita gente não falou tanto sobre ela, ficou mais esquecidinha, porque acredito que a hype já deu uma baixada, mas essa atualização trouxe uma coisa muito interessante para o jogo. Não é nada absurdo que vai fazer você ficar jogando The Ring ou que vai mudar o meta, mas adicionou algo muito interessante para os jogadores que querem fazer o new game mais, que terminam o jogo e querem fazer o new game mais. E isso deu uma melhor qualidade de vida ali para o jogo, para a galera que está começando o new game mais e algumas coisinhas novas também foram modificadas ali no jogo. Nós vamos falar aqui sobre essa atualização que é a 1.05, eu acredito que vai ser uma das últimas aí, não deve mais ter muita atualização pela frente, a não ser depois da DLC, até porque as coisas já estão acabando, não está tendo muita coisa mais para fazer em The Ring. Mas vamos falar dessa atualização e das coisinhas que mudaram nela. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de seguir nosso grupo de promoções, é o primeiro link na descrição, ajudando muita gente aí sempre com os produtos de melhores preços. E não esqueça de deixar seu like para o vídeo performar bem, ajuda nós aí e vem comigo para o vídeo. Bem, eu sei que muitos estão curiosos, então vamos falar dessa atualização que traz uma novidade interessante para o jogo, que é no quesito do New Game Plus, tá? O que acontece? Existem os sinos que você dá para uma NPC, que são aquelas damas gêmeas, e com esses sinos libera você de comprar outras coisas, né? Um desses sinos que são os mais importantes são os sinos que te liberam comprar as pedrinhas de upgrades de armas, e outros sinos que você dá que você libera um monte de outras coisinhas, tá? E o que acontece? Agora, né? Antigamente, na verdade, quando você ia para o New Game Plus, você perdia todos esses sinos que você deu para ela, então você tinha que ir no mesmo local, derrotar o mesmo chefe, que dropava o sino em questão, para entregar para ela. Tinha sino, por exemplo, lá em Farazula, você tinha que ir para lá no New Game Plus, lá para o final do mapa, né? Para pegar o sino novamente e entregar. Ou seja, o que eles fizeram agora? Os sinos que você entregou para ela, eles vão carregar com você para o New Game Plus. Então, se você já tem aquele sino que você deu para ela, que deixa você comprar as pedrinhas, que upa a sua arma até o mais 9, por exemplo, Quando você resetar o jogo, a primeira vez que você puder ir lá para a mesa redonda, você vai estar com o sino ativo, você vai já poder comprar essas pedras. Isso deixou o jogo com uma qualidade de vida absurda, mas é algo que eu achei que veio muito tarde para o jogo. A galera já parou, a galera já fez mil NG, não tem mais muita gente resetando a The Ring, como antigamente, só os novos players que estão chegando agora, mas não é muita gente. É algo que ficou muito tarde, é uma adição boa, é ótima, mas ficou muito tarde, tá? Junto com esse sino, são vários sinos que foram adicionados, junto com esse sino das pedras, você tem o sino das pedras, das armas que se upam até mais 20 também, E você tem os sinos das plantinhas que são para você upar os seus espíritos também, elas vão ser carregadas com você para o New Game Plus. Então, se por algum motivo no começo do New Game Plus você quiser e tiver dinheiro, e já quiser pegar uma arma qualquer e colocar mais 10, Mas você pode fazer isso sem precisar ficar coletando sino pelo mapa, nossa, é uma maravilha isso aqui. Então, essa é uma adição que foi muito boa, porém, muito tarde, na minha opinião. Adicionaram um efeito sonoro quando aparece um sinal de NPC no chão, eu não tinha percebido isso na The Ring, tá? Eu sei que no Dark Zone ele faz um barulho assim quando aparece um sinal novo no chão, A The Ring eu acho que não fazia, pelo visto, porque eles modificaram isso, eles adicionaram um efeito de som. Quando, né, você tá online ali, você sincroniza e alguém escreve um sinal no chão, um amigo, uma pessoa aleatória. Na hora que esse sinal aparece no chão, ele vai fazer um barulhinho. Porque caso o sinal esteja atrás de você, ou um pouquinho longe, você não vai perceber, Ele vai fazer um barulhinho, um somzinho que vai identificar, opa, aparecer um sinal de alguém aqui para você chamar para o seu mundo. E também aí eles adicionaram a ênfase nas escolhas de quando você for fazer um upgrade no frasco. Pelo que eu entendi, quando você mandava fazer o upgrade, ele já ficava selecionado, acho que no não, E agora ele já fica selecionado no sim. Eu particularmente acho que é isso, eu não consegui testar, né, porque eu tava sem ali frasco para fazer o upgrade, Eu tentei acessar o menu para ver se mudou alguma coisa, mas é basicamente isso, tá? Só a questão de mudar ali eu acho que a posição quando você vai fazer um upgrade para ficar mais fácil de visualizar, pelo que eu entendi. E basicamente essas aqui foram as adições, né, no jogo. E a gente tem as correções de bugs que a gente vai falar logo em seguida. Essas adições aqui foram interessantes pelo quesito de New Game Plus. Ficou muito melhor você ir até o New Game Plus lá e, né, já ter as coisas disponíveis para você, você não precisa ficar caçando nada. Mas, como eu disse, para mim foi algo que foi um pouquinho depois do tempo que deveria ser feito. Mas enfim, tá aí, né? Vamos agora para as correções de bugs que o jogo estava tendo. Não tivemos correções de nerfs, né, em armas nem nada. O que me faz a ver que eles já chegaram onde eles queriam com o balanceamento do jogo e só tiveram correções de bugs, tá? Foram várias novas correções de bugs relacionadas a algumas arminhas, alguns NPCs, como por exemplo, um bug quando a magia ali, o Warcry, né, o grito de guerra, o grito do Troll, por exemplo. O tempo de recuperação estava um pouco maior que o esperado, então eles consertaram um pouquinho isso. Consequentemente é um buffzinho algumas skills que estavam bugadas, né? Dá para a gente enxergar dessa forma, se a gente forçar um pouquinho. Consertaram um bug ali no ataque da Ice Spear, que algumas, por exemplo, você não conseguia defender, ela passava ali. Outra coisa muito interessante é que tinha um bug que fazia o ataque de algumas skills serem reduzidas quando usadas ali o voto dourado, o Golden Wall, que é, para mim, uma das melhores magias e encantamentos ali, né, de fé, que aumenta muitos danos. Ele aumenta tanto o dano de ataque quanto o dano de defesa e parece que algumas magias não estavam escalando com isso, agora estão escalando. Consertaram também o bugzinho da Moonlight, tá, que às vezes ela não mirava no alvo correto quando você usava aquele corte da Moonlight, realmente isso acontecia, tá? O Sepuku, que às vezes você dava, causava o Sepuku ali, por exemplo, ele causava dano a alguns aliados, tá? Também consertaram o bug no próprio Sepuku, que o poder de ataque da skill ficava mais alto que o esperado, então eles consertaram isso também. Arrumaram um bug de onde alguns inimigos te acertavam fora da folga em algumas circunstâncias, em algumas áreas, isso realmente acontecia, né? Você entrava na arena do chefe e se você ficasse, às vezes, um pouco perto da folga, alguns inimigos te acertavam dali, o que era ridículo, às vezes você entrava no boss com menos vida do que era necessário para você entrar, isso realmente estressava, ficava bem bolado. Eu cheguei a pegar o costume de já entrar aí um pouco longe da folga para fazer os buffs e invocar aí os espíritos para me ajudar, porque às vezes eu ficava próximo e realmente não tomava dano. Consertaram um bug também, né? Contra a serpente devoradora de deuses ali, que às vezes a luta não continuava. Também consertaram alguns bugs de alguns NPCs não aparecerem, alguns NPCs hostis, tá? E consertaram um bug de um evento do Alexander também, que ele não continuava. Então isso daí foi consertado. Também houveram já outras melhorias de estabilidade. Por exemplo, tinha uma torcha, né? A torcha da Sentry, da Sentinela, que quando você equipava, ela diminuía a performance do jogo. Melhoraram a estabilidade do multiplayer do Playstation 4 e do Playstation 5. Melhoraram os loadings no Xbox Series X e S. Melhoraram a estabilidade do multiplayer online. Consertaram mais alguns textos, que a gente só vai descobrir depois, porque eles não falam o que é. Ainda tiveram algumas outras melhoras de performance e consertos de bugs, que alguns que ficam ali por debaixo dos tapetes, a gente não sabe. E só por último, tiveram algumas adições para a versão de PC. Não são adições muito absurdas nem nada, mas foram algumas adições, como mais teclas que você pode apertar ali no início, né? Quando aparece, aperte qualquer botão para você acessar o menu quando você abrir o jogo. Agora eles adicionaram mais botões que você pode apertar e vai ir para a tela do menu. Adicionaram voltar para a área de trabalho no menu ali de dentro do próprio jogo, para você sair do jogo. Você não precisa sair do jogo e ir para o menu principal, do menu principal, sair para a área de trabalho. Agora tem isso aqui. Aí a galera já fica menos ali, fando out F4, que pode corromper às vezes o save. Mudou que o clique do mouse não é refletido quando é mudado de tela. Quando muda e fica proativo. Eu não sei como é que funciona isso. Eu jogo no PC, mas não faço ideia. Nunca percebi isso aqui. Não sei como é que funciona isso. E também consertou um bug que diminuía a performance quando você mudava para o modo janela e resolução. Parecia que ele tinha uma capada ali de performance quando você alternava entre isso aqui. Como eu nunca alternei, eu nunca percebi também. Mas se você tinha esses problemas, provavelmente vai ser consertado. O patch já chegou, beleza? Já está funcionando. E essas aqui são as principais atualizações. Eu não li todas as consertas de bugs ali, por exemplo. Então eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ler tudo, se você ainda está bem vidrado nas atualizações do jogo. Vou deixar aí na descrição, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um beijo grande abraço, um beijo no popô e tchau!